Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os recursos destinados à merenda escolar terão um reajuste de até 20%. O anúncio foi feito hoje no Palácio do Planalto. Nós vamos então falar com a repórter Thaisa Dias, que acompanhou essa cerimônia. Olá, Thaisa. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. O valor repassado pelo governo aos estados e municípios para a compra de merenda escolar foi reajustado depois de sete anos sem aumento. Para os ensinos fundamental e médio, a quantia por aluno cresceu 20%. Para as demais modalidades, o aumento foi de 7%. Ao todo, vão ser R$ 465 milhões a mais, liberados pelo Ministério da Educação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar este ano. Os recursos vão atender 41 milhões de estudantes em todo o país. À medida em que o governo federal não reajusta o valor do repasse de um programa nacional como o programa da merenda escolar, na prática, está impondo aos municípios que eles assumam a responsabilidade por complementar o valor necessário para o pagamento da merenda no seu dia a dia. E demonstra também, presidente, a clara sinalização do governo de vossa excelência no sentido de que devemos ter no Brasil cada vez mais um modelo de gestão pública que enfatize o Pacto Federativo. Na cerimônia de anúncio desses recursos aqui no Palácio do Planalto, hoje pela manhã, o presidente Michel Temer recebeu uma amostra da merenda servida em uma escola pública do país. Em seu discurso, o presidente disse que o governo trabalha para reduzir gastos sem deixar de lado a responsabilidade social, já que o foco é dar uma vida melhor a todos os brasileiros. Neste momento, passa pela minha mente, cinematograficamente, como esses fatos se dão, certa e seguramente, em pequenas casas, pequenas, modestíssimas habitações, os pais acordam cedo para colocar o filho na lancha e, quando coloca o filho na lancha, é para que ele, muitas vezes, não só vá alimentar-se, mas vá crescer no cenário social brasileiro. O nosso sonho, nesses dois anos e pouco de governo, todos nós, tem absoluta convicção, é que nós possamos dar um passo a mais para que, em 10, 15, 20 anos, aqueles que usam lancha possam usar outro transporte, aqueles que se servem na merenda possam ter comida em casa, aqueles que fizerem as suas escolas, os seus grupos escolares, o seu ensino fundamental, possam chegar às universidades e fazer cada vez mais o Brasil crescer, como este ato que hoje praticamos faz o Brasil desenvolver-se cada vez mais. A inflação oficial, em janeiro, registrou o menor índice para o mês desde 1979. O preço das passagens aéreas foi o destaque positivo, com queda de mais de 7%. O IPCA, em janeiro, de 0,38%, foi influenciado pelo reajuste nos transportes, além de itens como alimentos e bebidas. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou 5,35%, abaixo da casa dos 6% registrados nos 12 meses anteriores. E estão abertas as inscrições para o financiamento estudantil, o FIES. E atenção, o prazo termina no dia 10 de fevereiro. Para as estudantes universitárias Nayara e Larissa, o FIES é o caminho para a realização profissional. Eu me vi desde muito pequena, brincando de dentista, cuidando, e o meu sonho era atender crianças como a criança que eu fui. Quando eu me deparei com um curso caro, não só de mensalidade, mas de material, tendo vindo de uma família humilde como a que eu vim, eu acreditei que eu não pudesse realizar esse sonho. E aí, quando eu vi essa oportunidade do FIES, e aí eu fiz o Enem de 2015, tirei uma nota boa, eu falei assim, não, agora está na minha vez, é minha chance. Quando eu descobri o FIES, eu falei, não, agora é a minha oportunidade, é a minha chance. E eu não deixei de desperdiçar. Elas cursam o terceiro período de odontologia em uma universidade particular de Brasília. Nayara conta que já tem planos para quando se formar. O FIES, ele vai me ajudar a fazer a faculdade no momento que eu não tenho nenhuma profissão, vai me profissionalizar, me preparar, no curso que eu escolhi. E eu vou ter a oportunidade de pagar com o meu trabalho esse curso. E para ajudar outros estudantes a entrarem em uma universidade, o Ministério da Educação abriu, no último dia 7, as inscrições para o financiamento estudantil em instituições particulares de todo o país. São 150 mil novas vagas para o primeiro semestre de 2017. As inscrições para o FIES vão até o dia 10 de fevereiro e devem ser feitas no site do programa. Podem participar estudantes que fizeram, a partir de 2010, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tenham conseguido uma nota mínima de 450 pontos sem ter zerado a redação. O estudante precisa ainda comprovar renda familiar de até três salários mínimos. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro. O Ministério da Educação anunciou no início da semana que o FIES deve passar por uma reestruturação para garantir edições futuras. Uma mudança que já vale para os estudantes é a redução do teto de financiamento semestral, que foi para 30 mil reais. Então a gente fixa esse teto de financiamento e teremos até março outras medidas já na divulgação das mudanças para o FIES que deverão ser implementadas para que a gente possa preservar a sustentabilidade em termos de médio e longo prazo para o FIES. E para todas as informações basta acessar cisfiesportal.mec.gov.br Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR.